Olá, você que nos acompanha aqui, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, aqui no Plantão do Evangelho no Lar, essa programação que foi feita para que você possa, acompanhando estes programas, passar muito bem, passar muito tranquilo por esse momento em que estamos vivendo na Terra, ou pelo menos da forma mais tranquila possível em que se possa passar. Você que está acostumado a assistir a programação da TV e da rádio e que por acaso hoje achou estranho, em função do coronavírus. Nós fizemos todo um rearranjo na nossa grade de programas, entramos com o Plantão do Evangelho em casa, três vezes ao dia, também estamos entrando com palestras, já que boa parte das casas espíritas estão fechadas e as pessoas, nesse momento, precisando desse apoio, desse carinho espiritual, dessa informação, informação que liberta, informação que nos impulsiona a seguirmos adiante, não por acaso o Espírito de Verdade faz a recomendação, espíritas amai-vos e instruí-vos. Então, a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, está aqui para levar amor e instrução aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, não importa. Vamos pedir licença para entrar aí no seu coração, na sua mente e viralizar, plantar um vírus em você. Que vírus é esse? O vírus do amor, o vírus da alegria, o vírus da felicidade. E hoje nós vamos estudar, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar, no capítulo 5, o mal e o remédio, tá? O mal e o remédio. O capítulo 5 é o item 18 em instrução, ou não, peraí, peraí que eu abri o documento errado aqui, mas não tem problema, já vou abrir o documento certo daqui a pouquinho. É o seguinte, vamos, quem está conosco essa noite é a nossa querida Raquel Baxiega. Boa noite, Raquel. Muito boa noite, meu querido amigo André, a todos da equipe da família da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior e a quem nos estiver assistindo, agradecendo pela oportunidade deste importante momento de serenar o coração, né, trazendo aí a luz do Evangelho. Muito bom estar com vocês. Alegria toda nossa, nós já achamos aqui, já nos orientamos, é o capítulo 5, item 19, o mal e o remédio, né? Ô Raquel, cê faz pra gente aquela prece gostosa pra gente entrar em contato com a espiritualidade amiga e poder beber desta obra bendita que é o Evangelho? Claro que sim, uma honra, vamos lá. Nós vamos pedindo sempre, né, ao coração do nosso Criador, Criador deste mundo, de todos os outros, que é generoso, que criou todo esse universo nutritivo. Então nós vamos nos nutrir agora, esse mar de bênçãos, que jorra abundantemente do coração de Deus e do Príncipe da Paz, Governador deste planeta, nosso Senhor Jesus Cristo. É pela sua força, é pelo poder de sua grande autoridade e pelo poder da doçura que mora no seu amor. Nós pedimos, derrama sobre todos nós, Senhor Jesus, as suas bênçãos de renovação de energia, de serenidade, de tranquilidade. Deus, envolva com o seu mar de amor infinito o orbe terrestre, com a luz da faixa crística, abraça a todo o lar que neste momento precisa de luz. Onde agora somos chamados a conviver com as pessoas que muitas vezes temos atritos no dia a dia, então essa união agora, essa oportunidade de perdão é necessária, muito bendita, útil a todos nós. para isso, que seja serena esta passagem de aprendizado, Senhor. Que o Senhor consiga habitar a cada lar neste momento, esteja presente também em lares em que há os nossos idosos, pessoas, aspas, abandonadas fisicamente, não espiritualmente, nunca espiritualmente. Os lares, asilos, particulares, públicos, hospitais, Senhor. Por toda a nossa equipe de saúde, guerreiros, guerreiros trabalhando em favor da população que sofre neste momento e eles se colocam à disposição com as próprias vidas para dar o melhor. a todos que nos ouvem a sua luz dourada da faixa crística, permitindo que os seus sentinelas sejam por nós, para que nós consigamos ter sustentação na crença de que em ti a nossa fé jamais morrerá. Aquele que crê na sua palavra viva, crê no seu coração, crê no seu exemplo, então fortalecendo, sentindo a sua energia e fortalecendo todos os nossos corpos, físico, mental, emocional e espiritual, nós rogamos que seja renovada a nossa fé na certeza de que tudo passa é verdade, mas colocando na cabeça que já passou e logo mais estaremos adiante, num novo passo para a nossa humanidade, que nós aprendamos a lição seguindo os passos do Mestre, os passos do seu coração. Eu peço que sejam estendidas também a toda a equipe da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Casas André Luiz, as suas bênçãos. Que esses guerreiros também, que fazem com que esse momento aconteça, também possam continuar o seu trabalho e sejam sustentados neste momento. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus e vamos aqui fazer mais um plantão do Evangelho em casa, levando informação e consolo para você. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, o mal e o remédio. E você pode, deve participar, fazendo suas colocações sobre o tema ou quem sabe algum questionamento, vamos ver se eu e a Raquel temos condições de responder, se não, depois é só você procurar nas páginas do Evangelho que está tudo ali. Você pode se utilizar para entrar em contato conosco do facebook.com.br tvmundomaior, o programa está sendo exibido também pelo Facebook e pode fazer sua questão por ali. E aí nós teremos uma alegria muito grande em ler o seu questionamento aqui. Ou você pode mandar um WhatsApp, o WhatsApp aqui da Fundação Espírita André Luiz é 11-9964-3827. 11-9964-3827. Ou pode ligar e participar aqui, a Solange vai ter alegria em receber a sua ligação e passar aqui para a gente conversar. O telefone aqui da Fundação Espírita André Luiz, TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio é o 0800-979-5011. 0800-979-5011 ou o 11-2457-5011. Então vamos lá. Para quem não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do nosso amado Allan Kardec, a obra que nos fala da moral, nos explica acerca das grandes passagens evangélicas de nosso senhor, traduzindo essas passagens evangélicas a partir do conhecimento espírita que se baseia em ciência, filosofia e religião. Ou melhor, se apoia no tripé de ciência, de filosofia e de religião. Vamos lá, vamos ler um trechinho inicial da mensagem, o mal e o remédio. Nós encontramos. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois todos vós que aí viveis causticantes lágrimas e amargos sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, vou ver e olhar para o céu e bem dizer o senhor por ter querido experimentar-vos. É uma mensagem bastante atual para o momento que nós estamos vivendo. A humanidade está sendo visitada pelo nosso irmãozinho coronavírus e nós estamos sendo impulsionados a rever a nossa forma de interagir socialmente, o nosso trabalho está sendo impactado, algumas pessoas estão perdendo seus empregos, outras estão indo para o regime de home office, enfim, as empresas certamente estarão passando por dificuldades nos próximos dias, enfim, todos nós estamos sendo visitados por um mal. Agora, o título da mensagem é o mal e o remédio. Agora, quando Cristo nos fala que haveria choro e ranger de dentes, será que nós devemos esperar que este choro e ranger de dentes é algo bom para o nosso crescimento e algo que vai se dar o tempo inteiro, seria a infelicidade o padrão perene de quem está aqui encarnado na Terra? Ou será que nós temos períodos de felicidade, períodos de tristeza, períodos de desafio? Entretanto, o que nós experimentamos, e ao que nos parece é uma das chagas da humanidade, da atualidade, essa busca utópica pela felicidade, nós ficamos o tempo inteiro buscando o casamento perfeito, o emprego perfeito, o país perfeito, o governante perfeito, e muitas vezes acabamos fugindo daquilo que nós precisamos enfrentar, precisamos superar, precisamos, muitas vezes, aliás, muitas vezes não, sempre que o mal nos visita, há um objetivo de plantio do bem, nós não temos dúvida alguma disso, no sermão do monte, nós já dissemos isso aqui algumas vezes, o Cristo fala de que nós que somos pais ruins, damos boas coisas ou desejamos dar boas coisas para os nossos filhos, seria o pai, o pai amado, né? Ele daria coisas ruins para os seus filhos, né? Então, nós começamos a perceber, a partir dessa visão, da visão espírita, que este sofrimento é muito mais um convite ao crescimento do que um ato de masoquismo, de gostar de sofrer, né? E a mensagem, ela vai adiante, e muitas vezes, eu tinha um amigo, ele dizia assim para mim, né? Já partiu, já está na espiritualidade, eu me imito. Ele falava assim para mim, André, um dia nós estávamos conversando, ele falou assim, André, você tem religião? Eu falei, tenho. Eu falei, eu sou espírita. E ele brincou, falou, Deus me livre. Isso deve ser terrível, né? Porque você deve ficar pensando o tempo inteiro, se você faz isso, vai acontecer aquilo. Coisas que acontecem na sua vida agora, é porque aconteceram outras coisas na sua vida no passado. Eu não. Eu vim a vida, eu vim para a vida a passeio, né? Ele era ateu. Hoje não, com certeza, na espiritualidade, ele deve estar bastante ligado com as questões espirituais, né? Mas nós viemos a vida a passeio? É evidente que não, né? Crianças que somos, ainda nos primeiros estágios da evolução, o mal nos visita com esse objetivo de impulsionamento. Agora, será que nós só cresceremos quando o mal nos visitar? Em que momento que nós teremos condições de evoluir sem necessitar de uma dor? Quantas vezes a divindade gritou aos nossos ouvidos espirituais, rogando que tivéssemos atitudes diferenciadas das que estávamos tendo, como sociedade, né? Já dissemos isso aqui outras vezes, um pouquinho antes do coronavírus, quanta era a discussão que nós, ou melhor, quantas eram as discussões que nós encontrávamos? A polarização da esquerda contra a direita, a luta de uma nação contra a outra, era a briga do Irã com os Estados Unidos, era a briga da Arábia com a Rússia, né? Cadê? Parou isso tudo. Deu uma parada. Quase que um convite, esse mal que nos visita agora, é quase um convite para que façamos uma grande reflexão e daqui a pouco nós vamos retomar nossas vidas e tomara que tenhamos aprendido alguma coisa. Raquel, como encarar esse trecho do Evangelho como sendo um consolo e não uma constatação de que merecemos sofrer? Primeiro que partindo de uma premissa muito grande, né André? Se a gente fizer um exercício de reflexão muito simples, até de sentir Deus em nós, a gente constata claramente que Deus misericordioso, eternamente justo e bom, jamais colocaria alguém aqui, um de seus filhos, para sofrimento, né? Nesse sentido. Então, eu não posso constatar, eu sinceramente, por um exercício de fé, eu me recuso dentro de constatar que é um exercício de sofrimento, por exemplo, a reencarnação ou tudo que a gente passa, ou esse momento que a gente passa, e tanto o trecho que vem bem ao encontro do que a gente está dizendo agora, o trecho do Evangelho que você bem abordou, e bem colocou pontos bem importantes, e na medida em que, então, eu me coloco na rota dos passos do Mestre mesmo, eu realmente vejo a bondade nisso tudo, né? Porque olha o título, né? Você começou dizendo o mal e o remédio. Jesus nunca trouxe, apontou um problema sem dar a solução, né? Nunca apontou um desafio sem dizer para onde ir, nunca deixou a gente sem saída, né? Então, acho que esse trecho tem a ver com isso, na medida em que eu entendo o Evangelho como um sistema, e não só como um ponto literal, e se a gente fizer uma interpretação literal de qualquer texto, de qualquer livro, muito especialmente do Evangelho de Jesus, a gente pode correr no erro de cair, né? Nas más interpretações. Então, eu acredito muito, modestamente, que a constatação maior de que Deus é bom, é que Ele é bom o tempo todo, ainda que nos momentos difíceis, né? Porque as agruras, elas vêm, como você bem disse, porque naturalmente, nós não nos colocamos na rota da evolução sem dor, nós vamos, entramos em rota de colisão, muitas vezes, contra o nosso bem-estar, contra a nossa felicidade, por falta de entendimento, por orgulho, os fatores são muitos, né? Mas, se a gente deixar esse véu do orgulho para trás, fazer baixar a bola um pouco disso tudo, se colocar na rota, não de colisão, jogando contra o próprio patrimônio que se tem, contra o patrimônio dos tesouros espirituais que nós vamos angariando ao longo das eras, né? No processo da reencarnação, nós vamos entendendo que Deus é justo, bom e misericordioso o tempo todo, ama sem condições, ama dando recursos extraordinários e infinitos de crescimento, só não aproveita mesmo quem não quer, né? Mas mesmo quem não quer, hoje a gente vê que existe, como Kardec diz, um movimento que a maré vai arrastar mesmo os retentos. Então, por vários motivos, eu entendo que é uma constatação irrefutável até, não é realmente um ponto de dor e de castigo de Deus, é uma constatação de que Deus é bom e que saibamos aproveitar essa oportunidade, né? Ah, sem dúvida, que é uma oportunidade bendita, né? Eu me lembro quando era criança que brigava com os pais e eu dizia assim, eu não pedi para nascer e depois o espiritismo me ensinou que não, você não pediu, você implorou para nascer, né? Porque aqui nesse palco da vida é que nós temos todas as condições de exercitar o aprendizado que chega até nós e assim crescer, crescer espiritualmente, culturalmente, crescer educativamente, né? Crescer em todos os sentidos, até porque caminhamos para ser um dia um espírito crístico, olha que maravilha. Agora, sem dúvida nenhuma, o que nós percebemos ao longo dos últimos anos é uma busca desenfreada pelo prazer e pela felicidade a qualquer custo e uma busca errada, né? Nós passamos ao longo dos últimos anos aí num culto ao ter que nos impulsionou para esse momento doentio que nós estamos vivendo, né? Doentio é de todas as formas possíveis, nós percebemos que a sociedade está bastante adoentada com o ter, né? Talvez até esse seja um dos objetivos do coronavírus, né? Dá uma parada aí, gente, né? Até porque não tem nem aonde comprar as coisas agora, os shoppings estão fechados, né? Nós estamos, boa parte de nós, no conforto de nossos lares, né? Com o objetivo de refletir, de pensar, de dar essa parada, né? Talvez nós estávamos num ritmo tão alucinante de vida, trabalho, 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 grana, 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 conta, 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 comprar, enfim, que a gente não estava prestando atenção em nós, né? E agora está vindo esse grande convite aí. Esta felicidade plena e pura, é o que o Espírito está nos trazendo da mensagem, ela ainda é impossível num planeta de provas e expiações, né? Nós temos instantes de felicidade e é bom que busquemos esses instantes de felicidade, assim como nós temos instantes de sofrimento e é bom que nós tenhamos condições de superar esses instantes de sofrimento, não de fugir, mas de superar, porque fugir é uma coisa, superação é outra. Quando você supera, você aprende, você passa naquela prova, então você tem condições de adiante. Se essa prova algum dia voltar pra você, você passa de novo com mais desenvoltura ainda, que você já aprendeu, né? Vamos ler mais um trechinho do capítulo? Tá lá. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, se não quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, se não quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes a mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver desquerido experimentar o vosso servo, né? Pra aqueles que estudam a Bíblia, Jó é uma das passagens das mais belas, né? Um homem com muita abundância, né? Um homem que tinha tudo, era conhecido como um homem muito bom e aí Satanás diz, né? Em um diálogo, Satanás duvida dessa bondade porque este Jó tinha tudo e aí Deus o testa e ele perde tudo e ele continua a ser uma pessoa crente no amor de Deus. Ele continua crendo firmemente que a aquilo que ele estava passando era algo para o bem dele, né? E a coisa piora um pouco mais, né? Vem lixagas dos pés até a cabeça e ainda assim ele continua louvando, crendo, amando ao Senhor, né? Não titubeia na sua fé, né? E aí tudo lhe é dado de volta, a abundância lhe é dado de volta. É evidente que a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, ela apresenta as linguagens figuradas, né? Mas aí está uma grande verdade, né? Esta visão que a doutrina dos Espíritos nos traz de quando algo não está bom é porque está para ficar bom, é meio paradoxal, né? Algo está ruim significa que está para ficar bom, mas é exatamente assim que as coisas se dão, né? Quando a dor nos visita é porque há um processo de cura em curso, né? Nós já dissemos isso aqui algumas vezes, o paradigma espírita haverá de reformar inclusive o paradigma científico naquilo que cresce ser doença. Doença, o paradigma espírita diz, é caminho de cura. Então, se o coronavírus está nos visitando, uma cura está em curso, né? Assim como o Jó, que estava totalmente na miséria, tomado pelas chagas em todo o seu corpo, mas ele cria firmemente que aquilo era para o bem dele, né? Isso não significa, isso é muito importante que deixemos claro, que há aí um convite para que gostemos do sofrimento, né? Para que sejamos aquele personagem do desenho animado, certamente muitos de vocês vão lembrar, né? Ó céus, ó dia, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, né? Que era o leão e a hiena, leap hard, né? Um sempre crendo que as coisas dariam certo, que era o leão, sempre fazendo planos, né? E o outro sempre pessimista, sempre achando que as coisas não iam dar certo, é, quando em verdade a dor nos visita, é, está aí um grande convite à superação, né? Ao aprendizado, a provarmos, a provar para nós mesmos que nós somos capazes de passar pela dor, né? E a Raquel foi muito feliz ao falar na prece do Cristo, né? E de tudo que ele fez para nós, porque, por que que ele é o mestre por excelência, né? Vocês podem estar vendo a gente falar aqui coisas maravilhosas, né? Pode até achar que nós somos pessoas bondosas por tudo isso que nós falamos e de repente vocês vão encontrar com a gente, de repente comigo, é, em um momento infeliz, discutindo com alguém no trânsito, a Raquel não, porque a Raquel já, já é mais iluminada, mas, é, e aí, e aí vocês vão falar assim, poxa, mas estava falando de perdão, de amor, de paz, agora está desse jeito? Uai, nós somos só alunos, pobres alunos de Jesus, não, é o mestre por excelência, ele não vinha aqui e só falava, ele vinha e fazia, né? Então, ele nos ensina de sofrimento, ele não precisava passar pelo sofrimento, mas ele foi lá e passou pela crucificação, né? Sem contar o maior sofrimento, que certamente foi, é, habitar um corpo tão atrasado como esse nosso e maior sofrimento ainda, aguentar a nossa, a nossa rebeldia e muitas vezes a nossa forma, é, de ver a vida de uma maneira bastante infeliz, que é o que parece que estava nos dando, está se dando ainda, mas eu acho que, se Deus quiser, após essa epidemia toda, muitas coisas haverão de mudar e nós começaremos a ver o início de um novo mundo, a gente tem que ser otimista, né gente? Raquel, nesse momento, estamos vendo um crescimento do número de pessoas que procuram o espiritual, né? Estávamos na opulência e o coronavírus nos colocou como espécie de jós, né? Como manter a paz e a confiança diante dessa pobreza de liberdade coberto das chagas do medo? Uau, vários aspectos para abordar aí, aspectos interessantes, né? É, vai depender muito da nossa garra e da nossa vontade e de um querer fazer até dar certo, porque, é, se a gente ficar realmente pensando nos porquês de, por que nós chegamos aqui, por que talvez isso esteja acontecendo, nós vamos ter vários fatores que podem levar aí uma avalanche emocional em cima da gente, um peso, que talvez a gente fala, poxa, mas é aí, o mundo não vai ter jeito mesmo assim, porque as pessoas são diferentes, né? Umas estão prontas para, aspas, assumir, abraçar a proposta de um mundo de regeneração, outras não sabem nem o que é isso, há uma diferença muito grande em todos os sentidos, mas como passar para essa fase, né, André? Eu acho que há em todos nós uma força viva muito grande, então, que é a do querer, né? Muita gente, como os espíritos já nos disseram, né? A doutrina aponta para essa direção a todo tempo, que nós precisamos de educação moral e intelectual, as duas têm que andar juntas realmente para a gente ir para o próximo passo. Então, querer é importante, mas entender o processo também, ao mesmo passo. Só assim a gente vence um medo instalado. O medo, como eu disse no programa Alvorada, num dos que passou a semana passada, nós falamos que o medo, ele existe quando ele é saudável para nos manter vivos, né? É um instinto, o instinto da sobrevivência. Isso é bom, e eu disse que o medo é legal, que não é legal, é o pânico. Então, um medo bem administrado, ele até se torna saudável para a gente falar, não, eu vou te conter, eu vou te superar. Passa a ser meta a ser superado, isso é interessante no medo. Agora, o medo que domina, não, né? Aquele que leva à frustração, a depressão, a ansiedade, ao pânico, dentro de casa, sem saber o que fazer, medo do desconhecido, de como a economia vai se portar. Então, tudo isso, eu acho que é legal a gente fazer uma espécie de saneamento das nossas emoções, saneamento dos nossos pensamentos, para que o nosso corpo responda contente, para que nós tenhamos condições físicas, né? De estar em pé, né? De acreditar, e o querer com a fé, com entender o processo, eu acho que é uma tríade bastante interessante para a gente dar o nosso próximo passo. Se não, a gente vai sucumbir em nós mesmos. Você disse que a gente está voltando ao Espírito, as coisas do Espírito. Rapidamente, eu tive contato com um aluno meu esses dias, e amigo, ele aniversariou, e até nós brincamos que como deve ter a cena interessante, o aniversário dos aniversariantes desse período, falamos por videoconferência, e ele me disse, Raquel, eu sou protestante, mas eu sinto que há uma unidade em todos nós, e que houve uma ruptura, né? De que daqui para frente as coisas não vão ser as mesmas, e eu sinto que os seres vão ser chamados mesmo à questão da espiritualidade, seja qual for. E eu acredito que a maioria de nós está sentindo isso nesse momento, André. E o querer dar esse passo, na grande parcela da humanidade, é fazer até dar certo. Se for preciso, mudar o sistema que está fazendo a gente adoecer, mudar o modo de pensar que está fazendo a gente adoecer, enquanto uns ridicularizam as coisas de Deus, que nós que temos essa fé, que já vivamos. Deus pede, Jesus pede o exemplo, né? A todo momento, assim como ele fez. Então, eu acho que tudo isso faz um pacote, né? É a fé, é a ação, é o querer, é o fazer, até dar certo, sem sucumbir. E essa volta para casa, dentro de casa, é a volta para nós mesmos, né? É a hora que tudo silencia, que nós podemos ouvir o nosso coração, ouvir as aspirações da nossa alma, e falar, peraí, mas tem que continuar sendo assim? Tenho que ter para ser, como você disse, né? A busca do ter, do ter. Nisso a gente se perdeu, e a nossa missão é se reencontrar, é se achar de novo. Eu acho que, dando o próximo passo, a gente, sem dúvida nenhuma, vai estar em uma felicidade, a gente vai entrar na rota de uma felicidade mais leve, sabe? Que não precisa de muito, não, para expandir as vontades do nosso espírito. Eu acho que essa é a grande sacada desses novos tempos aí. É isso mesmo, né? É um grande abraço a todos que estão aqui nos acompanhando pelo Face. Nós já vamos pedindo desculpas, estamos tendo problema no áudio que é gerado pela internet, né? Nós também temos passado aqui por algumas tantas dificuldades, né? Da noite para o dia, praticamente. Nós tivemos que reduzir aqui em 70%, mais, até 80%, a quantidade de profissionais trabalhando no prédio. Então, muitas pessoas estão em regime de home office, outras nós antecipamos as férias, e aí a quantidade de pessoas que estão vindo no prédio é uma quantidade bem menor. As pessoas acima de 60 anos não estão vindo mais no prédio, e essa quantidade menor é justamente com o objetivo de que não haja um contágio, né? Entre nós, né? Seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, nós ainda estamos tendo que nos adaptar a essa nova forma de fazer TV e rádio. Então, nós vamos pedindo desculpas a você por essas falhas no áudio. E mandando um grande abraço para Maria de Fátima Godói, Sônia Maria Oliveira, Rosi Lopes, Maria Seleide, Adriana Possato, Valdelice Lima, Enila Parra, Fátima Cavazin, Luciana Santos, A Rosi Lopes, Angelita Barbosa, É... Quem mais? Éder Lessa, Miriam Regina Rego, que gostou muito da sua prece, Raquel, a Luciana Santos Silva, Josiane Cavalcante Prado, Cristian Douglas Souza, José Flor, Nayara Borges, Iara Célia, Branca Deli Rica, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Janaína Lopes, Lúcia Magalhães, Silvia Pera, Sandra Caudaglio, Albina Martins, Sols Kilman, Dina Maria Paiva Lopes, Fábio Fulas, e Albina Martins. Esses são alguns dos que estão tentando nos acompanhar pelo Facebook, estamos tendo problemas aí, mas se Deus quiser amanhã vai estar tudo redondinho, a equipe aqui é muito boa, e aí eu aproveito aqui para agradecer a todos os funcionários, colaboradores, a todos os diretores da Fundação Espírita André Luiz, ao Corpo de Conselheiros do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e também da Fundação Espírita André Luiz, aos comunicadores da Fundação Espírita André Luiz, nossa gratidão por estarem ao nosso lado, superando esses momentos de dificuldade, sem deixar falhar a TV e a rádio, afinal de contas nós sabemos a importância desses veículos para você que nos acompanha, nossa gratidão a todos esses trabalhadores, e aí também já vamos pedindo que você que não conhece o Clube Amigos da Boa Nova, tenha condições de conhecer o Clube, este Clube é o nosso patrocinador, todo o dinheiro da Fundação Espírita André Luiz, para fazer rádio, para fazer TV e outras tantas atividades, se dá a partir da associação de irmãos e irmãs queridas e queridos, que acreditam que a doutrina dos Espíritos precisa ser levada a todos os cantos da Terra, não para que as pessoas se tornem espíritas, mas para que elas conheçam a fé raciocinada e assim possam entregar o seu melhor, crescer e assim serem felizes, né? Esses nossos irmãos fazem ou doações mensais ou aqueles que não podem, faz uma doação esporádica, né? Tudo é muito bem-vindo e muito necessário, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Então, se puder, e seria uma alegria enorme receber a sua ligação, lá no Clube Amigos da Boa Nova, as nossas irmãs e os nossos irmãos vão ter uma alegria enorme em atendê-lo, ou você pode ligar também no 11 97261-0272, a Fundação Espírita André Luiz não tem dono, é uma fundação. Então, são trabalhadores da doutrina dos Espíritos, tanto no Conselho quanto na diretoria, todos voluntários, que dedicam-se a esta obra para justamente levar o consolo e a razão espírita à maior quantidade de pessoas. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvésseis de chorar e sofrer a vida inteira, o que seria isso? A par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido, a prova com fé, amor e resignação? O que o Espírito está nos trazendo nesse instante é que, ainda que a nossa estada na Terra fosse marcada por dor do início ao fim, o que é absolutamente impossível, porque Deus é amor, Deus está sempre nos atendendo, quando, aliás, uma das passagens mais belas da crucificação, que é justamente a via luminosa, que, infelizmente, boa parte dos cristãos chamam de via dolorosa, eu acho que é a via luminosa, que Jesus cai umas tantas vezes, e eu, para mim, tenho até que Ele estava caindo com o único objetivo de nos ensinar. Caiu, levanta. Pega a tua cruz e levanta. Caiu de novo, levanta de novo. Caiu de novo, vai de novo. Agora, quando você não aguentar, fique em paz, que Deus vai te enviar um certo Simão Sirineu para aliviar o teu peso. Só que Ele não vai carregar a cruz, porque a cruz é tua. Mas Ele vai te amparar, vai te ajudar para que você possa carregar essa cruz. E essa cruz é felicidade, essa cruz é superação. Imaginemos aqui, nós estamos falando da Fundação Espírita André Luiz, que é uma fundação que nasce do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e as Casas André Luiz cuidam de perto de 2 mil irmãos nossos, deficientes intelectuais e físicos, cuidam gratuitamente, sendo que 600 convivem, vivem dia e noite, 365 dias por ano, na instituição. E nós vamos, quando nós temos a oportunidade de visitar a unidade de longa permanência, que é onde ficam essas crianças, nós as chamamos de crianças, mas tem desde bebês, até bastante adultos, até alguns já na melhor idade, não raro nós vemos os sorrisos deles. embora trancafiados, entre aspas, em um corpo que não permite a muito dele sequer comunicar-se, nós percebemos como a simplicidade da vida está presente muitas vezes no pensamento, nas atitudes desses nossos irmãos. e nós, que muitas vezes temos tudo, estamos aí cheios de lamúrias, cheios de reclamações. Me lembro de Stephen Hawking, este gênio da física, que retornou recentemente para a espiritualidade, era menino, era garoto, tinha acabado, estava entrando na vida adulta, quando foi diagnosticado com ela, e o médico disse, olha, em dois anos você vai morrer. Só que ele não ouviu o médico. Depois disso ele casou, teve filho, separou, casou de novo, tornou-se um dos homens mais respeitados da física da Terra e descobriu tantas coisas, lançou tantas obras, que o corpo doentio, por mais que o corpo dele era doentio, mas o espírito teve totais condições de enfrentar aquilo e dar conta de cobrir, cumprir com o trabalho que a ele havia sido confiado. Então, quando o mal nos visita, não é para a gente achar que é gostoso e ficar no chão dizendo, ah, mas é porque na encarnação passada eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso que agora eu estou sofrendo. Não. É para a gente saber como é que a gente supera essa situação. Raquel, saber sofrer é diferente de desejar ser feliz ou será que se estamos sofrendo devemos aceitar? Afinal, assim, é assim que Deus quer. É, André, parece realmente contraditório isso, mas quando a gente passa por tanta coisa, a gente vê que realmente não tem muito o que fazer, porque aí Deus vai enviar aquele anjo amigo, aquele anjo bom, para estender a mão, porque Deus sabe a hora do nosso limite, das nossas forças, e a gente observando a ordem natural das coisas, a gente cria uma certa casca, uma certa imunidade, até espiritual de resiliência, para entender que as coisas acontecem realmente para o nosso bem. Então, sofrer não necessariamente exclui a felicidade, se a gente for pensar sobre isso, procurando uma certa sabedoria desse ensinamento. Porque se a gente, no nosso orgulho, na nossa infantilidade, teimar e costumar, querer sendo, aquele, ai vida, ó céus, ó vida, que você mencionou pouco tempo atrás, a gente realmente não vai sair daqui. A gente vai olhar tudo com olhos ruins, e isso é péssimo, né? Você imagina agora, pessoas que querem, que estão confinadas em casa, que querem dar um próximo passo na espiritualidade, convivendo com gente que só reclama, que é terrorista emocional, terrorista emocional no bom sentido, né? Aquele que acha que realmente, é, não vai ter jeito, é isso e ponto, vai tudo acabar. Então, assim, é, essa miscigenação toda, faz com que a gente pense, como que algumas pessoas, mesmo com tão congentes dores, conseguem levar uma vida mais tranquila, né? mais serena, é, esperando e vendo o turbilhão passar, com certa sabedoria, ficando legal, não é que ela não sinta ansiedade, não é que ela não sinta medo, mas dentro do sofrimento, ela procura ter essa felicidade da leveza, da doçura, da mansuetude, porque ela sabe, e já aprendeu que se desesperar, não vai, é, salvá-la, não vai trazer a saúde que ela tanto busca e procura, pelo contrário, quantos exemplos até médicos, em boletins médicos, a ciência comprova que, aquele paciente que, em estado grave, teve esperança, segurou a onda e melhorou, né? Tá certo? Passando por todo o tratamento devastador, muitas vezes aí, que um câncer traz, a gente sabe que é duro, mas comparando com outras categorias de doenças, e pessoas na mesma situação até, que sucumbiram, porque movem dentro de si, e assim, eu sofro, é o fim, e eu não acredito em nada, então, a gente tem exemplos disso, que a felicidade, ela resvala na saúde, ela resvala no nosso bem viver, então, eu acredito que agora, mesmo sofrendo, é sim possível, termos felicidade dentro da gente, ah, mas vocês devem pensar, é com todo o respeito que eu digo isso, Raquel, é maluca por pensar assim, a vida vem me mostrando, que é melhor eu entender dessa forma, porque foi, no pano de fundo, que Jesus quis dizer, o que as instruções dos espíritos nos traz aqui, né André, quando você, peço licença para repetir essa parte, que eu até grifei no evangelho, dizendo assim, até quando os vossos olhares se deterão no horizonte, marcados pela morte, até quando a gente vai ver que tudo é morte, tudo é ruim, sem lembrar, que a vida, é uma continuidade, e que as recompensas chegam no futuro, mas que dá para ser melhor agora também, então, eu acredito, resumidamente André, que o sofrimento, ele não exclui a felicidade não, a felicidade é um estado de espírito, que pode, através de uma sabedoria, ser exercitada, ser treinada, para que os nossos olhos, consigam ver nela, uma oportunidade de crescimento, de arregaçar as mangas, e volta a dizer, fazer acontecer, com o nosso querer, firme, fazendo até dar certo, então, acho que essa é a mensagem de esperança, que Jesus disse, porque em nenhum momento no evangelho, a gente vê Jesus tirando a nossa esperança, e ele também, não disse nada, que nós não vimos no mundo, ser cumprido, deixado de cumprir, tudo que ele fala, é de possível cumprimento, isso que é fantástico, nós não estamos aqui lendo fábulas, nem contos de fada, nós estamos estudando a palavra viva de Jesus, que se cumpre, a cada ato de bondade, a cada gesto de solidariedade, a cada crença de que vai passar, e nós vamos superar isso, isso é fazer Jesus, firme, sustentando esse planeta, que há um propósito atrás de todas as coisas, ainda que haja sofrimento. E o sofrimento, se bem enfrentado, ele sempre nos traz oportunidades, os homens de negócios, eles têm, é quase um mantra, crise é oportunidade, então quando alguma coisa, não está dando certo, no mundo dos negócios, é porque outras tantas, possibilidades se abrem, para que as coisas caminhem muito bem, você vê, as empresas que fazem álcool gel, por exemplo, devem estar indo muito bem, as empresas que produzem, respiradores para hospitais, mesma coisa, devem estar indo muito bem, isso serve só para quem faz álcool gel, e quem está fazendo respiradores para hospitais, não, isso serve para todos nós, este recolhimento, é para que nós possamos, neste sofrimento, entre aspas, procurar a felicidade, olha, que tipo de oportunidade, eu terei na minha vida aqui, quantas pessoas, até a demissão mesmo, sabe, às vezes as pessoas estão em um emprego, estão infelizes, não gostam daquilo que estão fazendo, mas o salário cai, todo quinto dia útil, então eu vou ficando por lá mesmo, e aí vem uma crise dessa, e às vezes a pessoa perde o emprego, e é aquele impulso que faltava para a criatura, ir atrás de uma outra coisa, para ela não cair, naquele comodismo, de estar em um lugar, que ela não gosta, de que ela não está feliz, saiu uma notícia ontem, que depois que o coronavírus, teve essa primeira passagem, muito drástica na China, lentamente eles estão retornando às ruas, e retomando suas vidas, diz que houve uma explosão de criaturas, que procuraram os cartórios, para poder fazer seus divórcios, será que nesse instante, o que não houve, foi uma constatação, dessas criaturas, no momento que elas passaram a viver ali, o tempo inteiro dentro de casa, de um olhar para o outro, e falar assim, não, não dá mais, a gente não se entende mais, é melhor que a gente siga a nossa vida, nós não estamos aqui dizendo, que o divórcio é uma bênção, muito ao contrário, o casamento é uma bênção, você amar outra criatura, e superar as dificuldades, ao lado dessa criatura, e crescer e construir família, isso é uma das maiores bênçãos, que nós temos na vida, entretanto, algumas vezes não é possível, e às vezes, as criaturas estão tão presas, naquela situação, que não enxergam uma saída, e aí vem uma crise como essa, e nos mostra outras possibilidades, é Deus agindo na nossa vida, então, sempre que o mal nos procura, é remédio que está em curso, basta que saibamos, temos olhos de ver, e ouvidos de ouvir, aquilo que está no evangelho, e que mais do que isso, possamos pedir, que nos será dado, possamos bater, que a porta se abrirá, na certeza de que Deus é pai, Deus é amor, Deus quer a nossa felicidade, Deus não quer que estejamos doentes, Deus não quer que tenhamos dificuldades de ordem financeira, Deus não quer que não encontremos paz no nosso relacionamento sentimental, Deus não quer que venhamos para cá para sofrer, a sociedade, pelo não conhecimento das leis divinas, é que acaba nos trazendo esse conjunto de fatores, que muitas vezes nos levam ao sofrimento, cabe a cada um de nós, vencer as nossas dificuldades, com a fé de que o melhor está por vir, vamos aqui ler mais um trechinho do evangelho, e vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar, porque agora murmurar, vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la, vós que pedistes para lutar de corpo e espírito, contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, ou seja, as dificuldades que se dão em nossa vida, são escadas para a nossa evolução, o filho problema que nós recebemos, muitas vezes nós imploramos para receber esse filho, pode ser um irmão querido de outrora, que começou essa estrada evolutiva, ou melhor, começou uma estrada de perdição, vai, por assim dizer, bem entre aspas, mercê de algo que nós fizemos, e isso fica implantado no nosso inconsciente, essa culpa fica presente, e você perde essa oportunidade de reparação com essa criatura, então essa oportunidade nos foi dada, então que tenhamos condições de dar conta do trabalho que nos foi entregue, e a minha avó, sabe, a minha avó era portuguesa, muito católica, e ela um dia me disse assim, sabe, filho, as dores do parto são as piores que existem, ela teve cinco filhos, são terríveis, mas quando a criança nasce, Nossa Senhora do Bom Parto coloca um manto sobre a gente, e nós esquecemos da dor, por isso que ela teve cinco filhos, isso é uma realidade, sempre que nós superamos as nossas dores, sempre que nós entendemos que ali está um remédio em curso, e que o nosso objetivo é a felicidade, não por acaso Jesus vem e nos diz, eu vim para que tenham vida, e que a tenham em abundância, então tudo que o Pai quer de nós, tudo que Jesus deseja, é que sejamos abundantes, felizes, que o sorriso esteja estampado em nosso rosto, não por acaso, a missão do Cristo, ou melhor, a vida pública do Cristo, comece uma casa, em uma festa de casamento, ele transformando água em vinho, nós podemos dizer que isso foi uma coincidência, não existem coincidências na obra de Nosso Senhor, Ele certamente escolheu uma festa de casamento, transformando a água em vinho, como a que nos dizer, meu reino é de festa, é de alegria, e que tenhamos todos nós condições de dar conta, de seguir o nosso caminho, crendo que o melhor ainda está por vir. Raquel, às vezes a continuidade de alguma prova, se torna quase insuportável, a gente não aguenta mais, está naquela situação ali, de pedir o Simão Sirineu, qual deve ser a nossa conduta, em momentos como esse, quando a fé está vacilante, quando a dor é maior, do que o desejo, de suplantar essas dificuldades, qual que é o recurso, que Deus nos coloca, para que a gente possa viver esses momentos, superar esses momentos? Em uma frase, eu acho que eu descanso na prece, a prece ela é nutritiva, ela traz para a gente a força que a gente precisa, e eu, você, e todo mundo que está acompanhando o programa, já deve ter passado por situação assim, né Andra? em que faltaram as forças, a gente querendo meio que, caindo de joelho mesmo, prostrados, cansados, fisicamente até, mental e emocionalmente, e a gente fala assim, olha, não está dando, não consigo, então só aquilo, o que sai de nós, já é uma prece nesse sentido, e aí quando a gente, mesmo assim, quando a fé é vacilante, o nosso inconsciente, ele busca por fé, eu acredito nisso, que em nós está implantada realmente, a lei da existência de Deus, isso é muito forte na minha vida, eu tenho certeza que na sua também, então, mas para quem realmente ainda não, não sustentou mais essa fé, não forjou mais a fé naquele fogo, que ninguém apaga, como nós já passamos por isso, a nossa ainda é muito vacilante, tenho certeza, mas quem não sabe buscar o caminho, descansa um pouquinho, não é hora de tomar nenhuma decisão, serenamente, serena ao coração, e busca sempre no recurso da prece, ainda que a fé seja vacilante, um amparo, né, mesmo, quantas vezes a gente não ora, né, pedindo para que Deus fortaleça a nossa fé, são nesses momentos em que falta força até para ter fé, e o recurso vem, o recurso aparece, aquela mão amiga, né, que a gente estava dizendo agora há pouco, a mão estendida, acredito que é sim, André, passo a passo, dia a dia, tendo calma, cada passo dado importa, não exige passo grande, cada dia conta, cada momento é importante, e não é de um dia para o outro, que a gente vai ter fé absoluta, é todo dia, é todo momento, crendo, e que o melhor sempre vem, como você disse. Vamos ler aqui mais um trechinho do evangelho, né, os momentos das mais fortes dores, lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade, sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo, que enquanto eles se estorcerem convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos, e nos de reconhecimento e de glória ao Senhor, de tosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. É o que a Raquel estava falando agora, né, Einstein tinha uma teoria, entre aspas, muito interessante, né, ele dizia que quando ele estava debruçado sobre um grande problema e não via uma solução, ele parava e simplesmente ia tirar um cochilo, né, ia descansar um pouco, e aí quando acordava vinha essa solução, né. Então, todas as vezes que a dor parecer bem forte, a gente realmente não está aguentando, é procurar o recurso da prece, é chorar, né, nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de pedir socorro, nós temos o direito e o dever de procurar socorro, de procurar ajuda, né, nós estamos encarnados em um dos momentos mais extraordinários da história terrena. Hoje, há solução para praticamente todos os problemas, né, são poucos os problemas que não têm solução, e estes é porque solucionados estão, né, porque a solução está em curso. É procurar ajuda psicológica, é procurar ajuda espiritual, é procurar ajuda financeira, econômica, não é empurrar para debaixo do tapete, né, sofrer bem é isso, isso está se dando comigo, esta é a realidade dos fatos, né, e o que eu vou fazer com isso? Vou simplesmente desistir? Uma hora vai ter que retomar. Um irmão nosso, no plantão, no pronto atendimento, estava falando sobre a visão que os espíritas têm do suicídio, né. Nós lamentamos bastante quando as pessoas procuram esta saída, porque quase sempre a solução está ali à frente, a solução está mais próxima daquilo que a gente pensa, é uma porta que se abre, basta que tenhamos condições de interromper o desespero, dar uma respirada, fazer uma prece e dar uma descansadinha. A solução sempre se dá, né, afinal de contas, nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Com um pai e com um irmão como esse, nós vamos temer o quê? Raquel, estamos nos encaminhando para o fim do nosso estudo da noite, suas últimas considerações sobre o tema, por favor, querida. Muito bom, tema de... Aliás, todo tema ensina muito, né, André? Agradeço muito a oportunidade. Se eu posso dizer alguma coisa sobre o tema, veja só, o mal e o remédio. Como você disse, o suicídio, por exemplo, não é saída, não é um ato realmente inteligente de nossa parte, que a vida continua sempre, ela é perene, ela é infinita, e se é assim, que saibamos dentro da felicidade que o Cristo propõe, aprender com tudo isso. Então, agradeço a oportunidade, André. Se eu posso deixar só uma vibração, uma energia positiva para todos, é esse exemplo aí. Coragem, força, fé, Deus é grande, é por nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigado, Raquel. E se Deus é por nós, quem será contra? E o plantão do Evangelho em Casa está terminando, mas volta amanhã, às sete horas da manhã, com o nosso querido Nando, não sei se amanhã é o Nando, acho que é, estará aqui convosco, estudando este maravilhosa obra, o nosso querido Allan Kardec, que explica tão bem o manual que é a Boa Nova, este manual que só nos impulsiona a sermos cada dia melhores e mais felizes. beijo no coração e a gente se vê amanhã. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.